Bom dia de 90 Bom dia de 90 Quero namorar você Rainha do baile Te beijar, te abraçar E a vida inteira te amar Quero namorar você Rainha do baile Te beijar, te abraçar E a vida inteira te amar Eu te vi dançar E de cara me apaixonei Você me olhou pra provocar Rebolou até o chão Eu então com a mão acendei Pra você E fiz de dois minutos da sua atenção Só para lhe dizer Quero namorar você Rainha do baile Te beijar, te abraçar E a vida inteira te amar Quero namorar você Rainha do baile Te beijar, te abraçar E a vida inteira te amar Olha o que eu vou falar Olha o que eu vou falar Eu somente quero ver seu bem Maravilhosa rainha Você não perde pra ninguém Vem pra cá E eu vou te mostrar E eu vou te mostrar O amor O que faz tanto frio Sem o teu calor Não canto de dizer Quero namorar você Você está curtindo Rainha do baile Te beijar, te abraçar E a vida inteira te amar Quero namorar você Rainha do baile Oh, 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 oh Te beijar, te abraçar E a vida inteira te amar Sei que vou te ganhar Pois eu não desisto E vou tentar Venha correndo para os braços meus Meu coração já é seu É assim Eu posso ser seu rei O seu rei Tu és minha Eu sou teu Até o final Da nossa intriga Amor Quero namorar você Rainha do baile Oh, oh, oh Te beijar, te abraçar E a vida inteira te amar Quero namorar você Rainha do baile Te beijar, te abraçar E a vida inteira te amar Bond de noventa Bond de noventa Por que você fez assim? Por que você fez assim? All of my life You see I'm waiting for this day All this time I was searching Cause I never knew You could make me feel this way Eu vou te amar Pra sempre Você deu amor Em meu peito Você ficou E assim nasceu O nosso amor Promessas disse Promessas 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 Acrediter Promessas De dar para mim Teu amor Por que você fez assim? If you could guarantee If you could guarantee That what you say is true Every day of my life I'll be there I'll be there through the night And I'll give myself to you Eu vou chorar Porque você me abandonou Promessas Que você falou Meu coração acreditou Promessas Disse Promessas Você disse Promessas Acrediter Promessas De dar para mim Teu amor Por que você fez assim? Promessas Você disse Promessas Acrediter Promessas De dar para mim Teu amor Por que você fez assim? Oh meu amor Por que você mentiu pra mim? Você me desprezou Você me abandonou Sem dizer pra onde Sem dizer pra onde Eu vou chorar Por que você me abandonou Promessas que você falou Meu coração acreditou Meu coração acreditou Promessas Disse Promessas 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 De dar para mim Teu amor Por que você fez assim? Você disse Você disse Você disse pra mim Acreditei Meu amor E eu acreditei Você dava para mim Teu amor Por que você fez assim? Música 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 Saudade vai, saudade vem E eu aqui sem ninguém Procurando alguém pra ser feliz Isso é tudo que eu sempre quis Saudade vai, saudade vem E eu aqui sem ninguém Procurando alguém pra ser feliz Isso é tudo que eu sempre quis Você falou pra mim pra não ficar assim Não ia me deixar que gostava de mim Agora eu percebi que você não tem dó Você está com outro e eu aqui Então só volte pra mim Oh meu amor Eu te dei tanto carinho Você não me deu valor Volte pra mim Oh minha paixão Eu não sabia que o amor machucavou Coração volte pra mim Oh meu amor Eu te dei tanto carinho Você não me deu valor Que gostava de mim Você não me deu valor Volte pra mim Oh minha paixão Eu não sabia que o amor machucavou Joaquim Lan, Lu Ante rancel Bom dia, Lu Ante rancel Cheg белso Lan, Lu Ante rancel Eu não sabia que o amor machucavou E eu não sabia que o amor machucavou Você não sabia que o amor machucavou Um dia apresenta, o tempo se passou, até pensava que acabou o nosso amor Nas noites finas eu lembrava de você, e hoje me pergunto como fui te perder Naquele dia que eu te vi, meu coração viajou de ir Ter o teu olhar, trocou meu coração, renascendo a paixão Quero o seu amor só pra mim, quero te fazer bem mais bem-vindo Esqueça o que passou, vem pra cá, deixa eu te querer, deixa eu te amar Olha meu amor, como eu sofri, queria ter você e você não estava aqui Quando chegava a noite eu começava a chorar, pedia para Deus, pra você voltar Mas você não voltou, e o tempo se passou Hoje estou aqui, frente a frente a ti, e sei que não te esqueci Quero o seu amor só pra mim, quero te fazer bem mais feliz Esqueça o que passou, vem pra cá, deixa eu te querer, deixa eu te amar Quero o seu amor só pra mim, quero te fazer bem mais feliz Esqueça o que passou, vem pra cá, deixa eu te querer, deixa eu te amar Olha meu amor, como eu sofri, queria ter você e você não estava aqui Quando chegava a noite eu começava a chorar, pedia para Deus, pra você voltar Mas você não voltou, e o tempo se passou Hoje estou aqui, frente a frente a ti, e sei que não te esqueci Quero o seu amor só pra mim, quero te fazer bem mais feliz Esqueça o que passou, vem pra cá, deixa eu te querer, deixa eu te amar Quero o seu amor só pra mim, quero te fazer bem mais feliz Esqueça o que passou, vem pra cá, deixa eu te querer, deixa eu te amar Amor, me perdoa, só agora eu percebi o quanto te amava E dessa vez é de coração Te peço perdão pelo que aconteceu Sei que nessa história o culpado fui eu Depois de tantas brigas aprendi a perder Mas o pior de tudo foi esquecer você As pessoas que desprezam o lindo amor Mas só depois que perdem elas vão dar valor Está tudo perdido e está tudo acabado Estou aqui tão só você com outro do seu lado Vem, 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 vem comigo Quero que não me julgue como um simples amigo Vem, 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 vem comigo Amor, volta pra mim, é tudo que eu preciso O homem solitário é o homem que quer Ficar sozinho nesse mundo que tem tanta mulher Demora tanto achar este amor verdadeiro Perdido por aí como uma agulha no palheiro Quando te vi no baile você estava triste Eu logo pensei mais uma chance existe Quando cheguei perto não pude acreditar Ela me abraçou chorando me pedindo pra voltar Agora vou pro baile tranquilo e sossegado Amor verdadeiro é com ela do meu lado Vem, 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 vem comigo Quero que não me julgue como um simples amigo Vem, 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 vem comigo Amor, volta pra mim, é tudo que eu preciso Tem gente de olho grande andando por aí Procurando uma paixão para poder destruir Se nossa paixão é forte É forte o bastante pra acabar com a inveja dessa gente ignorante Se você quer uma pessoa, te falo, não desista Talvez dentro dela alguma chance exista Se por acaso essa pessoa não quiser você Tenha força meu amigo, aprenda a perder Eu sou o MC Flavinho Eu sou o MC Jefinho Nós cortamos esse rap pra vocês os gamadinhos Vem, 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 vem comigo Quero que não me julgue como um simples amigo Vem, 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 vem comigo Amor, volta pra mim, é tudo que eu preciso Vem, 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 vem comigo Quero que não me julgue como um simples amigo Vem, 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 vem comigo Amor, volta pra mim, é tudo que eu preciso Aí, mané, pega a vida É o Fundo de 90 Todos nós temos um sonho na vida É ser feliz e nunca mais padecer Pois a vida também tem alegrias Não fomos feitos apenas pra sofrer Se a gente perde uma pessoa querida Ficamos perguntando o que vamos fazer Se ela não voltar pra alegrar minha vida Prefiro ver a morte pois não quero sofrer Quando estávamos juntos era uma delícia A gente se amava até ver o sol raiar Agora ela se foi quem passou da minha vida Me isolo do mundo e fico só a chorar Alô, dê Por favor, mande um recado pra ela Alô, dê Eu não consigo mais viver sem ela O seu carinho está me fazendo falta Sua lembrança ainda me faz delirar Eu não consigo esquecer o gostinho Dos seus lábios doces quando vem me beijar O brilho tão lindo dos teus olhos castanhos As suas mãos macias quando vem me tocar Fico me lembrando do calor do teu corpo Que noite de inverno já me fez transpirar Alô, dê O barro mande um recado pra ela Alô, dê Eu não consigo mais viver sem ela E pra vocês que vivem apaixonados Uma palavra eu tenho para dizer Não magoe quem está do seu lado Pois eu já magoei e hoje vivo a sofrer A dor de um desprezo é um veneno tão forte Pois quando nos envolve não dá pra aguentar Se tu tem um amor cuide pra que seja forte E trate com carinho pra não te desprezar Nessa canção mandei a minha mensagem Peço licença pois vou me retirar O que mandei é pura realidade Eu sou Mr. Fax, breve é que vou voltar Amar uma pessoa é uma coisa gostosa Dá leveza no corpo, acalma o coração Mas se é um banqueiro apaixonado Cuidado meu amigo com a dor da paixão Alô, dê Por favor mande um recado pra ela Alô, dê Eu não consigo mais viver sem ela Alô, dê Alô, dê Eu não consigo mais viver sem ela O olhar, olhar me fez apaixonar Fiquei o tempo todo a pensar Pensar em você, minha paixão Faço minha declaração O olhar, olhar me fez apaixonar Fiquei o tempo todo a pensar Fiquei o tempo todo a pensar Pensar em você, minha paixão Faço minha declaração Pois eu vi, eu vi o tempo se passar Vivi o tempo todo pra te amar Te amar, você nem sequer me deu atenção Nem ou não, nem ouvi o que diz meu coração Meu olhar, que eu dava pra você Você nem sequer se fez perceber Da existência da existência Da existência da paixão Eu vivi, eu vivi o tempo todo a pensar Eu vivi, vivi o tempo a te esperar Se pudesse ao menos me notar Dar um toque ou um adeus Desprezo foi que me deu O olhar, olhar me fez apaixonar Fiquei o tempo todo a pensar Pensar em você, minha paixão Faço minha declaração O olhar, olhar me fez apaixonar Fiquei o tempo todo a pensar Pensar em você, minha paixão Faço minha declaração Fui feliz, quando você se aproximou Vi naquele momento um grande amor Que poderia começar Foi quando você veio a me falar Que amizade eu quis sentir Desde a primeira vez que me vim Aí, mané, pega a vida É o bonde de noventa O olhar, olhar me fez apaixonar Fiquei o tempo todo a pensar Pensar em você, minha paixão Faço minha declaração O olhar, olhar me fez apaixonar Fiquei o tempo todo a pensar Pensar em você, minha paixão Faço minha declaração Eu canto assim Porque estou na solidão As esperanças de uma paixão Pra mim não pode acabar Algum dia volto a me apaixonar Talvez pode até ser por você O coração e o destino é que vão dizer O olhar, olhar me fez apaixonar Fiquei o tempo todo a pensar Pensar em você, minha paixão Faço minha declaração O olhar, olhar me fez apaixonar Fiquei o tempo todo a pensar Pensar em você, minha paixão Faço minha declaração Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Você tá curtindo? Bom dia, bom dia, bom dia Me chamaram pra festa No meio da noite Eu tava quase dormindo Disseram ser o noivado E o casal era lindo Olá, quem me amelhou? Pagamisa de botão Liguei pro manuete Levaram violão Dentro do carro, na estrada Cantando e sorrindo Festa bacana Mas o casal tá se unindo Só não imaginava que o destino Vinha pegar essa peça Só fui mais um convidado pra essa festa Bom dia, dia noventa Bom dia, bom dia, bom dia Você está curtindo o Bom Dia, dia noventa? Não imaginei Vou cantar na festa Da mulher que eu sempre amei Tô com dó de mim Tomei o sem graça Eu tô me sentindo Um peixinho fora d'água Aí, mané, pega a fita É o Bom Dia de Noventa Bom Dia de Noventa E logo que cheguei bateu profundo forte a emoção Foi pra junto dos convidados na recepção Chega da minha vez um filme na cabeça foi passando Um abraço no seu corpo e nos olhos olhamos Só não lembrei das canções daquele compromisso E os versos pra você fluiam no improviso Pois só você se dava em conta do que eu cantava E os paredes questionando está emocionada Tô com dó Tô com dó de mim Nunca imaginei Vou cantar na festa Da mulher que eu sempre amei Um dia noventa Tô com dó de mim 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 Tô meio sem graça Eu tô me sentindo Tô um peixinho fora d'água Começando o romance Eu quero te namorar É ruim de sua mãe deixar Por favor gatinha só quero te falar Marco dia a hora Eu ando na rua Não consigo te esquecer Eu amo você Então garota vem comigo Pode crer Oh, 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 oh Meu amor Você está curtindo o bom dia de noventa? Meu amor Por favor não chora Meu amor E não me faz sofrer Meu amor Eu amo você É Comprei um carro Pra poder te conquistar Amor de carro não dá Sem você gatinha Não consigo nem pensar Volte pra mim Volte pra mim Você não é chucha E nem eu sou pelé Mas não largo do seu pé Então garota Vou te dar o que tu quer Oh, 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 oh Meu amor Não me deixe agora Meu amor Por favor não chora Meu amor E não me faz sofrer Meu amor Eu amo você Bom que te convida Vamos ao vento É Fui no baile charme E não te encontrei Mas eu te procurei Curti um pagode E também não te vi Não fique assim O tempo foi passando E o meu amor Foi aumentando Continue me procurando No baile punk Acabei te encontrando Oh, 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 oh Meu amor Não me deixe agora Meu amor Por favor não chora Meu amor E não me faz sofrer Meu amor Eu amo você É Conversando o romance Eu quero te namorar É ruim da minha mãe Por favor Gatinha Só quero te falar Uma cozinha Ora Eu ando na rua Não consigo te esquecer Mas eu amo você Então garota Vem comigo Pode crer Oh, 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 oh Meu amor Não me deixe agora Meu amor Monde de noventa Meu amor E não me faz sofrer Meu amor Eu amo você Comprei um carro Pra poder te conquistar Monde de noventa Por favor Por favor não chora Por favor não chora Meu amor E não me faz sofrer Meu amor Eu amo você Monde de noventa Monde de noventa Monde de noventa Meu amor Não me deixe agora Meu amor Por favor não chora Meu amor E não me faz sofrer Meu amor Eu amo você Meu amor E não me faz sofrer Meu amor Meu amor E não me faz sofrer Meu amor Eu amo você Eu amo você Riva